Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 26 de outubro. E a gente começa esta edição indo direto ao Palácio do Planalto, falar ao vivo com a repórter Luciana Colares de Holanda. Ela traz informações sobre segurança e também sobre as eleições. Oi, Luciana, boa tarde. Olá, Roberto, boa tarde para você, boa tarde a todos. O ministro Raul Jungmann esteve ontem em São Paulo, onde participou de um almoço com empresários na Federação das Indústrias do Estado, a Fiesp. Depois do encontro, ele falou com a imprensa sobre as licitações em andamento para a compra de equipamentos para as polícias de todo o país. Vamos ver. Essa licitação que vem de uma ata nacional de preços, nós estamos, portanto, abrindo financiamento para 8 mil veículos por parte do BNDES, a um valor de aproximadamente 800 milhões de reais. Todos esses veículos são destinados à área de segurança para melhorar exatamente as condições de trabalho daqueles que cuidam da segurança pública no Brasil. E na próxima semana, nós estaremos também encerrando um processo licitatório para a compra de 120 mil coletes, que visam exatamente assegurar a vida e melhorar as condições de trabalho dos policiais que estão aí nas ruas, evidentemente, protegendo e cuidando do patrimônio, da lei e da vida dos brasileiros e brasileiros. E o ministro Raul Jungmann também falou sobre a segurança nas eleições. Vamos ver. O que eu posso dizer é o seguinte. No primeiro turno, em termos de ordem e segurança pública, os fatos, as ocorrências, elas foram mínimas. Em um país com 147 milhões de eleitores, nós tivemos aproximadamente 3 mil ocorrências. Já está funcionando o Centro de Comando e Controle de Ordem e Segurança Pública em Brasília, como também o Centro de Investigações, que fica na Polícia Federal. Nós estamos integrados. As investigações da Polícia Federal já alcançaram 2.007 inquéritos policiais, especificamente em matéria eleitoral. E a nossa expectativa é ter um segundo turno bem mais tranquilo. E que esperamos que a vontade do povo brasileiro se manifeste e, evidentemente, será respeitada. E ainda sobre a segurança pública, o Ministério anunciou investimento de 20 milhões de reais na ampliação de alternativas penais e monitoração eletrônica de pessoas. O repasse será feito por meio do Fundo Penitenciário Nacional para o Conselho Nacional de Justiça, que ficará responsável por aplicar as medidas. Marcelo Labuto será o novo presidente do Banco do Brasil a partir de 1º de novembro. Paulo Caffarelli deixa o cargo para assumir a empresa Cielo. Marcelo Labuto tem 47 anos, é funcionário de carreira e entrou no Banco do Brasil em 1992. Os casos de mortes de crianças em Moçambique antes do primeiro mês de vida são preocupantes. Para mudar essa situação, os africanos contam com o apoio do governo brasileiro. Foi inaugurado hoje, em Maputo, um banco de leite humano e centro de lactação. A implantação é coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação, ABC, ligada ao Ministério das Relações Exteriores, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. A equipe da TVNBR está lá e o repórter João Pedro Neto traz mais detalhes para a gente. O primeiro banco de leite humano de Moçambique foi instalado aqui no Hospital Central de Maputo. Esse prédio aqui atrás de mim que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Fica na região central da capital moçambicana. Ele foi instalado aqui através de uma parceria de cooperação técnica com o Brasil, que tem uma rede de bancos de leite já bastante estruturada, bastante vasta. São mais de 200 bancos de leite espalhados lá pelo Brasil. E também tem um modelo reconhecido internacionalmente, que inclusive já foi exportado, já foi levado para mais de 20 países. O banco aqui de Maputo já está coletando leite das voadoras e em breve vai começar a repassar esse leite para as mães que precisam, que tenham alguma dificuldade. O Brasil, além de apoiar a estruturação desse espaço, capacitou profissionais que vão atuar aqui e também transferiu tecnologia para o país moçambicano. O projeto foi coordenado pela ABC, a Agência Brasileira de Cooperação, juntamente com a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz e também com o apoio do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Eu estou aqui acompanhando a inauguração do banco de leite. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Está aqui. E a expectativa, então, é que quando esse banco de leite estiver totalmente operacional, funcionando totalmente, ajude a minimizar um problema que ainda é relevante aqui no país, que é a questão da mortalidade infantil. Eu estou aqui acompanhando tudo isso e a gente vai preparar um material especial sobre esse assunto depois que você acompanha na NBR, a TV do Governo Federal. De Maputo, Moçambique, João Pedro Neto. O Brasil já apoiou por meio da cooperação técnica a implantação de 113 bancos de leite em 24 países. Faltam menos de 10 dias para o Enem. O primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio será 4 de novembro. Serão questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias, além da redação. Nesta reta final, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o Inep, reforçou as orientações aos participantes. A principal é procurar as informações nas fontes oficiais, como na página do Enem na internet e também no aplicativo disponível para iOS e Android. Dos 5,5 milhões inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, quase 3,7 milhões já sabem onde farão as provas, o que representa 67% dos participantes. Há dois anos, a menina Mariana criou um mutirão para retirar o lixo das praias. E a história foi parar nas páginas de uma revistinha. O lançamento da cartilha foi promovido pela Marinha na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro. A publicação faz parte da coletânea Amazônia Azul da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. Mariana e seus amigos de escola participaram do lançamento. A história da Mariana inspirou pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, a criarem a cartilha Mariana e a Batalha contra os Super Macabros, com o objetivo de conscientizar as pessoas para a importância da preservação ambiental. A cartilha traz o exemplo da pequena, que acompanhada do pai e de amigos, retiraram quilos de lixo da Praia de Pedrinhas, no Rio de Janeiro. A gente foi pegando o saco de lixo, foi pegando o lixo e foi colocando dentro do saco. A equipe da USP ilustrou a cartilha, contando a história da primeira vez da Mariana na praia, quando ela tinha 5 anos de idade. Ao se assustar com a quantidade de lixo na areia e com o fato de não ter encontrado um animal sequer na praia, Mariana inicia uma aventura para descobrir o que aconteceu naquele lugar. A história em quadrinhos ressalta a importância de não jogar lixo no meio ambiente, explicando o tempo de decomposição de cada material encontrado na areia ou água, como plástico e metal. Ela despertou o interesse de um cheiro que estava vindo do mar e me perguntou por que a gente não limpa essa praia, só assim os peixes deixam de morrer e esse cheiro deixa de existir. Aí eu falei com ela, legal a ideia, vamos fazer um projeto sobre isso, de limpeza das praias, só assim a gente vai conscientizando as pessoas e multiplicando esse conhecimento, esse exemplo. Isso foi muito inspirador para a gente que trabalha nessa área e conversa com as pessoas sobre isso e ver que parte de uma criança de 5 anos a mudança. Com certeza isso vai ficar para a vida inteira dela, vamos ver, ela vai ser um ser humano muito responsável. Para marcar o lançamento da cartilha, Mariana e os amigos da escola tiveram um dia dedicado à educação ambiental. Começaram pelas profundezas do mar, numa exposição aquática. Sabe quem buscou esses objetos do fundo do mar? São chamados de arqueólogos, então eles são também mergulhadores profissionais. Foi também uma oportunidade para conhecer um pouco mais da Amazônia Azul, como é conhecido o nosso patrimônio natural de água salgada. Afinal, além da floresta amazônica, verde, o Brasil tem uma faixa marítima de 4 milhões e meio de quilômetros quadrados, rica em paisagens e biodiversidade. Teve até banda para receber as crianças que vieram aqui à Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, conhecer um pouquinho mais sobre a Amazônia Azul. É um espaço que tem, é tipo uma Amazônia, só que é de água. Em vez de mato, tem água. Esse evento faz parte de um esforço para a conscientização da população, da sociedade em geral, sobre a importância do mar. E a Amazônia Azul, além de reconhecida pela diversidade de recursos naturais vivos e não vivos, pode ser fonte de desenvolvimento para o país. Essa porção de mar que nos pertence, ela reúne uma potencialidade gigantesca para as mais diversas áreas. Você tem o potencial de geração de energia com base no vento, a geração de energia eólica, a própria onda, possibilidade de geração de energia a partir da onda, as grandes reservas de petróleo também se encontram no mar. Então, o potencial para a geração de energia, seja ela através de fonte renovável ou não, é inesgotável. É o ensinamento que a gente busca conseguir um planejamento adequado para a utilização dessa área, buscar a sustentabilidade dessa área. Que bacana isso, né? A Mariana recolheu lixo na praia para ajudar os oceanos, mas tem muitas outras formas de fazer o mesmo. Nós tiramos algumas dicas dessa cartilha para mostrar aqui para você na tela. Por exemplo, hastes flexíveis, né? Bastante usadas na higiene pessoal. Isso é material que nunca deve ser descartado em vaso sanitário. Tem que ser jogado no lixo como qualquer outro tipo de material. Porque senão, passando pela rede de esgoto, pode acontecer de parar nos rios ou até mesmo no mar. Outra coisa, materiais como copos, garrafas, embalagens em geral, sempre no lixo, né? Nunca é muito triste ver pessoas que ainda jogam no chão esse tipo de material, né? E se você tiver a oportunidade de separar o lixo, esses materiais todos são recicláveis. Mas o melhor mesmo é diminuir o consumo, né? É sempre que possível optar por vasilhames retornáveis, carregar a sua caneca, enfim. Reduzindo o consumo, reduz também a produção desse tipo de lixo. E não vamos esquecer, tem um outro detalhe muito importante, que são as pilhas, as baterias, desde as pequenininhas de relógio, as usadas em equipamentos menores, as baterias maiores. São artigos que têm materiais muito poluentes e muito tóxicos, inclusive prejudiciais à saúde. Então, existem lixeiras próprias para descartar esse tipo de material. E se a gente não encontrar esse tipo de lixeira própria, a gente pode, por exemplo, entregar nas lojas que vendem esse tipo de materiais. Elas, com certeza, vão ajudar a dar o destino certo. E a Cartilha da Mariana é parte de uma coleção que tem muito mais informações sobre a preservação do mar. O endereço para conhecer a coletânea Amazônia Azul é este que aparece para você aqui na tela. Bom, nós ficamos por aqui, mas você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp, esse número aqui, 619-9867-8787. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.